No Festival de Teatro de Chapecó, o evento é gratuito e reúne peças de Santa Catarina, Paraná e do Rio Grande do Sul. O repórter Felipe Bastos tem as informações. Já começou a 14ª edição do Festival de Teatro aqui da cidade, começou nesta segunda-feira, vai ao longo da semana e olha. 16 apresentações, grupos do Paraná, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul já vão se apresentar aqui no centro de eventos e outros locais da cidade. O Jaçanã está por aqui, Jaçanã, para passar para o pessoal de casa a programação de terça, quarta, quinta-feira. O que o pessoal vai poder encontrar e prestigiar também esse evento? Boa noite. Boa noite a todos. Então a gente tem uma programação bem extensa com três espetáculos. Sendo quatro espetáculos de Chapecó, eu convido a todos... Importante que Chapecó respira cultura, respira teatro ao longo dessa semana e valoriza os artistas. Não só dos outros estados, mas também aqui da cidade, né Jaçanã? Isso. O Chapecó tem essa tradição do teatro, essa é a nossa 14ª edição. E com essa valorização das nossas companhias locais que se fazem presentes e também estão participando junto conosco nessa organização, participando no andamento do festival, onde eles fizeram parte de uma comissão e também com os espetáculos que serão apresentados. A entrada é gratuita, para um controle de público, a gente pede para o pessoal vir retirar seu ingresso uma hora antes do espetáculo. Ou também entrando em contato nas redes sociais, que a gente também tem lá informações sobre agendamento de retirada de ingresso. Beleza, obrigado então. Convite feito ao longo da semana até quinta-feira, 14ª edição do Festival de Teatro aqui de Chapecó, reunindo aí artistas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Todo mundo convidado. Voltamos ao estúdio. Coisa boa, Felipe Bastos!